Ótima posição pra cruzar. Nelson Semedo. Ciprien! Defesa tranquila. O jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Aparece a defesa no meio do caminho. Tudo igual por aqui e o fim do jogo se aproxima. Ander Herrera. E ele se manda pro ataque com a bola. Mictarian! E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Lemar. Ben Yedé. Dembélé. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ben Yedé. Ben Yedé. Arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Estamos nos momentos finais e eles conseguiram uma ótima chance pra vencer o jogo. Mictarian. E aí tem gente passando vergonha. E aí tem gente passando vergonha. Olha onde ele mandou essa bola. Dali de perto, ele tinha que ter feito melhor do que isso. Faltou capricho nessa batida colocada. Fim de jogo. A igualdade não saiu do placar. Um goleiro so... Ederson. 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 Ederson.